Está confirmado para amanhã, quarta-feira, o julgamento do aumento do IPTU, da atualização da planta genérica de valores do IPTU. Aumento para muitos, redução para bastante gente também e a polêmica está no ar. Isso aqui em Franópolis. A expectativa do Executivo Municipal da Prefeitura é que a Justiça derrube a liminar que impediu a alteração da planta genérica de valores. Base de cálculo utilizada para definir o valor dos imóveis e o IPTU. Aprovada em dezembro de 2003 pela Câmara Municipal. A mudança está suspensa por conta de uma ação movida por entidades empresariais aqui da cidade que alegaram que os valores venais descritos pela Prefeitura foram lançados sem base teórica ou justificativa plausível. Caso a liminar venha a ser derrubada, os novos valores do IPTU passarão a valer em 2015. Mas a Prefeitura, no entanto, diz que vai negociar com a sociedade. Nesse caso, quais são os impactos para a cidade? É o que vamos tratar a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Você pode participar do programa mandando a sua mensagem, a sua pergunta, a sua opinião via e-mail, que é o conversas.com.br e também no Twitter e Facebook. Lembrando que nós fizemos convite para a Prefeitura de Florianópolis e a Prefeitura irá se manifestar somente depois da decisão judicial, né? O julgamento do mérito e a sessão do Tribunal de Justiça marcada para amanhã, quarta-feira, às duas horas da tarde. Hoje nós estamos na companhia do advogado das entidades empresariais, Diogo Pitsica. Conversas cruzadas recebe o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, o advogado Gustavo Morim. Ainda aqui conosco, o vereador Lino Pérez, vereador pelo PT de Florianópolis, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal. Também recebemos o empresário Sander Demira, que é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, a nossa CIF. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos no Conversas Cruzadas, que tem o oferecimento de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Sangean, o começo da sua nova história, o empreendimento RDO no Cobrasol. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou no Cobrasol em Palhoça, Ibagi sempre o lugar certo. Fiesc, trabalhadores da indústria, a força que gera competitividade. Que eles compre e concorra a três carros na promoção Trio da Sorte. Eu queria começar com o advogado Diogo Pitsica. Amanhã, então, temos às duas horas a votação, o julgamento do mérito dessa questão da lei aprovada na Câmara de Vereadores. Onde é que está, do ponto de vista das entidades empresariais, a ilegalidade? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de não só agradecer mais uma vez em poder debater esse rumoroso caso e assunto da municipalidade. Cumprimento a todos os colegas e amigos e nosso vereador que aqui se faz presente. E dizer que o ponto central e que se objetiva em constitucionalidade é do aumento e de que se trouxe uma planta genérica de valores sem parâmetros, sem critérios técnicos e sem o devido processo legislativo para o aumento da base de imposto territorial, que é um dos componentes do IPTU. Sim. Hoje nós tivemos a oportunidade de conversar, né, no CBNJ, no Notícia Natal, o senhor nos explicava que tem a questão da lei do município, né, a lei aprovada em Florianópolis, que dá conta da comissão, que não foi criada, né, para discutir a questão. Ângela Min. Isso na época da ex-prefeita Ângela Min, né, e se essa lei passasse a valer, qual seria o impacto na rotina da cidade, na atividade empresarial, na economia do município? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, demais colegas. O impacto, ele é muito difícil de ser mensurado, né, de a gente trazer em números exatos e precisos qual seria o tamanho desse impacto. Mas há uma relação e há um exercício que a gente pode fazer. Todas as famílias ou todas as empresas, e assim lá na nossa casa, por exemplo, nós temos uma quantidade de recurso limitado, nós temos um orçamento, né, e esse orçamento deve dar cabo das nossas necessidades, por exemplo, naquele mês. Quando a gente precisa, por conta de um aumento tributário, destinar uma parcela maior deste nosso orçamento para o pagamento do tributo, obviamente que a parte que nos sobra para o consumo, ela diminui, né. Esse, por exemplo, é um viés que quando nós formos ao supermercado, nós vamos ter um orçamento reduzido e o nosso poder de compra, por exemplo, diminui. E é preciso entender que essa cadeia, ela é cíclica, né, isso gera um movimento e um ciclo negativo na economia como um todo. É importante a gente entender também que, em tese, se a empresa, se o empresário, se os negócios, eles são onerados e ele precisa ter o equilíbrio dessa negociação, há uma tendência clara, e isso é preciso ser dito, que esse preço seja, ou que esse custo seja passado ao preço do serviço. Então, você tem aí um prejuízo nas duas pontas, né. E a isso, em vez de a gente gerar um ciclo de ascensão, um ciclo de crescimento, a gente, enquanto associação comercial, se preocupa em ter justamente ao contrário, a gente ter um desaquecimento da economia e toda a cadeia de dificuldades que isso traz para toda uma cidade. Pois é, a ordem na comissão que o senhor preside chegou a uma conclusão também, partilha desta opinião das entidades empresariais, também arguindo a ilegalidade e a inconstitucionalidade da matéria, da lei já aprovada. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Boa noite aos telespectadores. A matéria foi discutida pela Comissão de Direito Tributário da OAB e, realmente, ela é polêmica, né. E a gente chegou a algumas conclusões, né. Em primeiro lugar, a OAB, por princípio, é contra e tem se manifestado em todas as oportunidades, contra o aumento de tributos, né, pelos motivos que o colega aqui já expôs. A carga tributária já está no limite do aceitável, tanto para os empresários quanto para as pessoas físicas. A gente entendeu que o processo legislativo, nesse caso, ele não foi claro, ele violou um dever de transparência. As entidades não tiveram acesso. A própria OAB pediu em dezembro e recebeu em janeiro só a cópia das informações dos estudos técnicos. A gente concorda que a base de cálculo do IPTU tem que considerar lá o valor do imóvel, que é o valor de mercado. Porém, a gente entende também que, a gente entendeu, foram as conclusões, que essa fixação do valor deveria ser feita da melhor maneira possível, através de critérios corretos. Contudo, analisando, a gente, os estudos fornecidos pela Prefeitura, a gente entendeu que não foram observados os critérios estabelecidos numa regra da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, essa foi um defeito, assim, não há uma... Que regra é essa? A ABNT, ela tem algumas regras que regulam a forma de avaliação dos imóveis, especialmente, inclusive, desses casos, de uma avaliação de uma cidade inteira, de uma planta genérica. Ele considera que deve ser feita uma avaliação não só do valor das ofertas de imóveis, que foi o que foi considerado aqui pelo município, mas também do valor das vendas dos imóveis, bem como... É completamente diferente daquilo que eu quero vender e daquilo que, de fato, eu vendo, né? Bem como que sejam feitas verificações por amostragem nas avaliações para ver se aqueles dados estão conferindo com a realidade econômica, né? Por que isso é importante? Porque, a partir do momento que uma avaliação é muito superior ao valor efetivo, ao valor verdadeiro, transfere-se ao contribuinte o ônus de provar alguma situação de competição da Prefeitura, né? Então, a gente entendeu o focado. A gente também entende que deveria ser observada as regras do processo administrativo e fiscal para que o município, nas impugnações que fossem apresentadas nas vias administrativas e judiciais, não apresentasse muitas dificuldades, né? O contribuinte que apresentasse uma avaliação com valor diferente daquele apresentado pela Prefeitura, essa avaliação não deveria se exigir, por exemplo, na época que se falava em laudo de avaliação de engenheiro, avaliações de imobiliárias, de uma maneira, assim, muito consistente. Porque, na verdade, a gente não teria nem engenheiro suficiente aqui para avaliar todos os imóveis aqui da ilha, né? Dada a quantidade de polêmicas que foram levantadas, exemplificadas. E, por fim, a gente se manifestou ainda no sentido de que as alíquotas do IPTU aqui em Florianópolis, elas foram dimensionadas por uma época em que não havia uma valorização tão significativa dos imóveis. Então, a gente defendeu que a base de cálculo, tudo bem, tem que ser corrigida, porém, as alíquotas, elas têm que ser revistas. De maneira que, aplicadas essas regras, o aumento não seja superior a duas vezes, três vezes, quatro vezes o valor da inflação, né? Se a inflação é de 5%, 5%, 6%, então o aumento não poderia ultrapassar, assim, muitas vezes o valor da inflação, que é a capacidade de pagamento dos contribuintes, né? Essa foi a manifestação do OB, né? Muito bem, muito bem. Vereador, a opinião do senhor, o projeto foi aprovado na Câmara Municipal, nós estamos falando da planta genérica de valores que está defasada há 16 anos, e a Prefeitura fez a atualização, as próprias entidades admitem que há uma necessidade de atualização, ninguém é contra a atualização, o que se questiona é o formato dessa atualização, e o talagaço, tudo de uma vez só. E aí nós temos um aspecto importante, eu vou daqui a pouco trazer aqui uma mensagem que eu recebi da Secretaria de Comunicação do município, né? Trazendo alguns pontos da Prefeitura sobre esse tema, e um deles, eu vou antecipar aqui, que se fala o seguinte, ó, no levantamento da Prefeitura serão 1.488.834 contribuintes que terão redução do valor do IPTU. É 40%. Pois é, e aí eu queria saber do senhor o seguinte, o que está se fazendo aqui com esse projeto, com esta lei, é justiça fiscal? Boa noite. Boa noite. Agradeço a participação mais uma vez, já estivemos aqui em outro debate lá no início, quando a Prefeitura anunciou essa medida, com os vereadores, inclusive, da situação naquele momento. Sim, sim. Confesso que inicialmente me chamou a atenção, achei bastante interessante a proposta, nas algumas premissas que praticamente eu defendo, mas depois, ao longo do processo, a gente foi vendo que a coisa é muito mais complicada. É. E acabei votando contra, já bem claro. Por que, vereador? No conteúdo e na forma, né? Na forma porque é o seguinte, novo debate com a sociedade, com uma comissão, né, com o Danislamin, não foi acionada, né? Previsão legal, né? É, previsão legal, exato. Já estava, já dizia lá isso. Precisa passar por uma comissão formada. Tem que passar por um debate com a sociedade. Aliás, o método de como foi implantada essa medida é muito semelhante ao plano diretor, que você sabe aqui foi exaustivamente debatido, e inclusive o setor da classe empresarial, se nos contou, também reclamou nesse sentido, junto com outros setores sociais, que foi feito muito atropelado. E ainda mais que o impacto até acabou sendo maior que o plano diretor, porque ele é imediato, o plano diretor é mais a médio e longo prazo, né? E, portanto, o debate devia ser bem mais profundo e antes. Entende? Então, esse é o primeiro ponto fundamental que a sociedade, em novos termos agora, de gestão democrática das cidades, que é o Estatuto da Cidade como premissa e outros regamentos. Então, a primeira questão é a questão da falta de diálogo, né? Esse é o primeiro ponto, fundamental. Bom, o segundo ponto, na sequência, e é parecido com o plano diretor novamente, é que dentro da Câmara dos Vereadores também não houve um debate. Porque quando se votou na primeira vez, a segunda vez pode dar um mês, certo? Para a segunda votação. Ela foi feita em 48 horas, se não me engano, em seguida. Quer dizer, não deu nem tempo de... Bom, vamos ver. Houve uma primeira debate, primeira votação. Vamos fazer um debate, né? Nesse mês. Como a Câmara dos Vereadores fez, embora eu também critiquei, quando chama uma audiência pública do plano diretor, a primeira audiência pública, chama a segunda depois, para fazer um debate com a sociedade. No caso do plano diretor, ainda é com problemas. Nesse caso, não. Não houve. A Câmara dos Vereadores, ela simplesmente, ela foi uma corretransmissão da Prefeitura. Enrola o compressor, que nós não tivemos nem discutir dentro da Câmara. Então, segundo problema. Então, entendeu? Sociedade dentro do processo legislativo, não houve. Tá, isso no formato. No formato. No conteúdo, eu quero dizer o seguinte. É isso que eu quero dizer. Como arquiteto, há muitos anos nós estamos debatendo a questão da política tributária. Da questão, por exemplo, da localização. A cidade é um... São localizações. Então, por um lado, acho que taxar a valorização imobiliária e fundiária, eu estou de acordo. Não sei se é para o via IPTU, mas eu acho que tem que ter alguma forma da política tributária, porque não é igual uma pessoa que sai do seu apartamento com todo o serviço na volta, anda de bicicleta, ecológico, tá certo? O outro pessoal na periferia tem que andar duas horas para chegar na cidade, para ter acesso ao serviço. Eles estão... Acesso desigual dentro da cidade. O segundo, o valor dos imóveis, certo? Que isso já colocou muito bem ali, aos anos atrás, nos últimos cinco anos, duplicou o valor dos imóveis, né? Fora, uma coisa importante, o plano diretor que entrou agora, ele vai também... Influenciar. Vai influenciar também. Isso não funciona. Então, o que está acontecendo? Eu concordo que tem que ser alguma perspectiva de valorização em cima do imóvel, ou localização, etc. Da parte imobiliária. Isso me chamou a atenção. Ele ficou meio hobby one. Ele livrou os 40% da população. Então, me chamou a atenção. Agora... Mas esse aspecto, o senhor vê... Eu acho, na questão da... Não sei justiça tributária, mas alguma coisa assim, as pessoas não... E tem outra coisa importante que tem conteúdo, que é conversar com os técnicos. Ele dividiu a cidade em 15 mil pedaços. Porque antigamente, você pegava grandes zonas homogêneas. Então, você pegava... Desculpe, eu tenho que fazer essa apreciação. Não, não está bom, não. Do bem... O difícil da Beira Mar Norte, na Beira Mar Norte, você pega a Monte Serrá. Então, você pega uma zona enorme. O pessoal de altíssima renda, de baixa renda. Então, ficava no mesmo pacote. Ele fragmentou a cidade. 15 mil pedacinhos. Isso não sou eu dizer. O professor Carlos Locke e outros que estão discutindo isso. Então, ele fragmentou. Por exemplo, o edifício do Argos, que está no Coqueiro, ele pagou quase que muito... Subiu muito baixo. Agora, se o Colomínio mais de luxo, ele vai pagar mais. Tem uma série de proporcionalidades que ele entrou... Eu conversei com o técnico. Então, muito interessante. Agora, mesmo isto, tem que ser discutido chamar os contadores, chamar a universidade de todos, técnico, pessoal tributaria, os contadores, uma sociedade contabilista. Entra todos debater com a CIF para fazer uma discussão inclusive sem critério mesmo. Mas não pode ser uma discussão... Tem que ter uma metodologia. Tem que ter um critério, né? Porque se for caso a caso, aí não vai, né? Tem que ter um critério, né? Tem que ter um critério. Mas eu achei interessante nesse sentido. Ele é fundiário e tributário. Ele pegou um prédio e diferenciou. Então, muita gente ficou com aumento baixo. Agora, em outras regiões, a pessoa deu aumento de 300, 400%. E tem o redutor também. Eu concordo com o redutor também. Então, mesmo assim, a pessoa que mora no imóvel da Bira Mar Norte, a senhora lá, por exemplo, é viúva. Entendeu? Ela não sabe o que é a pessoa que está lá atrás. Não é aquele imóvel. Não sabe a renda dela. Não sabe a renda. Então, entendeu? Essa invisibilidade. Então, você tem que trazer outros cruzamentos, outras variáveis. E não sei se é por aí, se tem outros mecanismos de tributar, se é o caso. Pois é, a gente podia discutir isso. Então, tem que fazer essa abertura disso? Não. Isso vai acontecer que entre com a justiça e reclame que a gente vai verificar o caso. É. Ela gosta de ver dessa maneira. Então, a gente tem esse ponto importante, né, vereador, para a gente discutir daqui a pouco, depois do intervalo, porque muitas vezes o cidadão pode ter um imóvel como herança, enfim, e ter uma baixa renda. Então. Numa área valorizada. Essa precisão. Pois é, e qual é o critério, então, para a gente discutir justiça fiscal, justiça tributária? Qual seria o critério? Uma outra questão. Não. De repente, você apresenta uma proposta, vereador, cuja ideia é favorecer aqueles que são a população de baixa renda. Mas não acaba sendo, de repente, um tiro no pé, porque você dá uma gelada na atividade econômica e se não tiver atividade econômica não tem arrecadação, enfim, vamos discutir isso daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Tchau.